Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal. Aqui saiu o primeiro vídeo falando do Yaya Turrê. Falando que o Botafogo podia contratar, falando que tinha alguma coisa sobre o Botafogo, tinha também elevado nas redes sociais a campanha Yaya Turrê no Botafogo. Poderia ser uma grande jogada de marketing. Tudo isso eu falei antes no canal. Muita gente me bateu, foi nos comentários, me xingou, mas eu fui. Onde há fumaça, eu trago aqui para vocês. Então é importante vir aqui e se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, porque aqui você recebe todo o conteúdo do Botafogo. Mas antes de falar sobre esse assunto novamente, Yaya Turrê, vamos falar sobre o jogo de ontem. Rio Claro e Botafogo. NBB. O Botafogo, muita gente sabe, tem o Jamal Smith, Cauê Borges, vários jogadores de seleção brasileira. Do Sommer, tem o Lucas Mariano, tem muito bons jogadores no basquete. E ontem foi um jogo emocionante. Só que tem um jogador do Botafogo que está desde a Liga Ouro. Desde como o Botafogo era da segunda divisão de basquete. E tatuou a conquista do Botafogo no braço. O nome dele é Jamal Smith. É um cara fenomenal. Um americano que veio para o Brasil tentar carreira no basquete, chegou no Botafogo, jogou a segunda divisão. Eu fui já ver o jogo do Jamal na época que o Botafogo não tinha tanta estrutura para se manter. Como subiu da Liga Ouro para o NBB, montou um time para se manter. E se chegasse no playoff já estava bom. E ele conseguiu ser um protagonista. Eu fui no jogo de basquete com o Jamal, com um time que não era tão qualificado. Era só ele. Só dava Jamal Gimbit. E é um cara que tem, encarna ali a camisa do Botafogo e abraça. E ontem ele chegou no ápice do cara que ele é. Botafogo perdendo por dois pontos de vantagem. A única salvação era fazer algo que já tinham feito no NBB, que um jogador do basquete searante fez. Em vez de tu arremessar no lance livre, bater no álcool, a bola voltar, ele pegar e arremessar. E ele fez isso. Três. Três pontos. Jamal. A torcida, no grupo de WhatsApp, pirou. Teve até pessoas que falaram para botar ele no muro. No muro lá dos ídolos do Botafogo, em frente à sede de General Severiano. Para você ver o grau de fanatismo que é o torcedor botafoguense. Então, em outro esporte, sua fibra está presente. A gente não vive só de futebol. A gente vai jogar Botafogo, a gente vai lá e vai acompanhar. E vestir a camisa do Botafogo, até para a gente que é torcedor e sai na rua, é diferente. E o Jamal é um cara que deveria também participar mais de campanhas de marketing, porque é um cara que a torcida gosta. Quem gosta de basquete, até quem gosta muito mais de futebol, admira o Jamal Smith. Porque é um cara que ganhou o campeonato sul-americano esse ano, de basquete. Um cara que se tatuou no braço, é grato ao Botafogo pela oportunidade, honra a camisa. E isso a gente teria que trazer para o futebol. Ver o que o basquete faz e trazer o espírito que eles carregam e trazer para o futebol. Porque aí a gente vai se tornar vencedor. Às vezes o time do Botafogo, talvez nem era para estar tão acima como está, ganhando sul-americano, sempre disputando. Porque ainda tem times com mais investimento do que o Botafogo. Bauru tem nem Andrinho, Flamengo tem um timaço, Franca tem um timaço. Mas o Botafogo tem coração. O Botafogo tem entrega. O Botafogo tem Jamal Smith. Que jogador. Que caráter. Então eu tive que fazer esse vídeo porque quem vê o basquete é um ídolo, o Jamal. É um cara que a gente cobra. Às vezes a gente cobra que os jogadores de futebol tenham o espírito que os jogadores de basquete têm. De entrega. Por acreditar até o final. Às vezes o outro time ou adversário vai abrir 20 pontos de vantagem. Mas o basquete não existe. Claro, é um esporte diferente. Mas no futebol, o Botafogo 3x0 no Fluminense. E poderia tentar ir buscar também um álbum. Buscassem um a mais. Para tentar diminuir e tentar dar um sufoco. Você viu agora recentemente. Flamengo e Fluminense. Flamengo abriu 3x0. O Fluminense foi lá e tentou buscar. Porque isso é o esporte. O esporte é você acreditar até o final. Então, o basquete e o Jamal é o que o Botafogo precisa no futebol. Então, esse vídeo aqui também é uma homenagem para o Jamal. E falar para o Jamal, se ele estiver assistindo esse vídeo, que você é exemplo para o torcedor e botafoguense. E a gente gosta de você. Você é um ídolo do basquete. E se você tivesse campanha de Marte em cima de você, eu iria. Eu iria. Porque você é um cara diferenciado. Você é Jamal Smith. Muito obrigado por vestir esse manto. E o Botafogo, representado pela torcida, te adora. Valeu, Jamal. Você é o cara. Tamo junto. Saudações ao Vinícius. E, voltando no assunto Yaya Toure, é o líder agora do Twitter. O Manchester City, a página do Manchester City no Twitter, botou uma foto do Yaya Toure com o Ronda, como eles se enfrentaram na Champions League. Foi 5x2 para o Manchester City. Três gols do Negredo nessa época. E chegou a um absurdo absurdo o que a torcida do Botafogo faz nas redes sociais. Um absurdo tão grande que o Manchester City compartilhou e falou, o que está havendo? O Yaya deve estar falando, o que está havendo? Que torcida é essa? Claro, temos nossos defeitos de não chegar junto no sócio-torcedor. Temos e deveríamos chegar no sócio-torcedor. É obrigação quem tem condição de chegar lá e dar o dinheiro. Não adianta um trabalhador que ganha mil reais, tirar 80 reais por mês do seu bolso. Não adianta. Pai de família. Então, não adianta. Tem que ser o cara. O cara que tem condição de dar 100, 150 por mês, faça. O Botafogo está tentando. A gente precisa disso. A gente precisa de mudança. A gente precisa de ídolos. Ah, mas o Yaya Touré está velho, o Ronda está velho. Mas tem qualidade. O Yaya Touré, eu acho muito melhor do que o Ronda. Porque o Yaya Touré jogava no meu time que eu sempre acompanhava. E eu falava, que jogador. Como ele saiu do Master City para ir para o futebol chinês, eu falei, caraca, como esse jogador não chegou a ser o melhor do mundo. É um jogador diferenciado para quem joga ali de volante, pode até jogar de meio, jogador moderno. E como surgiu essa fumaça, que eu fui o primeiro a falar no meu canal, a gente trouxe aqui para você. Muita gente questionou, mas aqui a gente traz tudo. Fumaça com base, com fundamento, a gente traz. Porque vocês precisam saber. E isso daí já vi na minha live. Eu fiz uma situação sobre o Alto Ori. E a galera já estava falando, Yaya Touré está livre no mercado. Yaya Touré, Yaya Touré. E isso se concretizou. Então, isso daqui, galera, é para mostrar que o canal é feito para você, torcedor botafoguense. Então, você que é a primeira vez, dê uma moral. E você que é inscrito também, dê uma moral. Compartilhe com o pessoal da sua família. Porque a gente sabe, né? A maioria que é botafoguense tem uma família gigante de botafoguense. Então, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com a sua família para o canal crescer mais e mais. Qualquer novidade do caso Yaya Touré, a gente volta. E Jamal, você é o cara. Jamal Smith! Tamo junto, galera. Saudações à Avenida Negra e um ótimo sábado a todos.